Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vem Pra Roça com a Lu. Hoje é sábado de manhã, quer dizer de manhã não, né? A tarde. Já fiz algumas coisas aqui no sítio, estou aproveitando um pouquinho o dia aqui. E eu, meu filho e meu marido, a gente resolveu assar uma carnezinha ali. Improvisamos uma churrasqueira, que eu vou mostrar para vocês. Só para a gente poder assar uma carninha, uma coisinha rápida, só para nós três mesmo aqui. E aí eu resolvi compartilhar com vocês. A voz hoje não está muito boa por conta do resfriado, mas está tudo bem, graças a Deus. Então eu vou mostrar ali para vocês. Bom, essa é a nossa churrasqueira improvisada. Uma panela grande que a gente tem aqui, que nós ganhamos. Ela tem um furo no fundo, eu ia fazer para plantar a flor. Mas aí meu irmão veio um dia, resolveu colocar carvão e acender e deu certo. Aí agora a gente coloca essa gradinha por cima e dá para colocar ali que fica bem legal. Já assamos aqui uma vez, ficou certo, ficou jóia. Aqui é a nossa fogueira, que a gente não conseguiu queimar ainda por causa de chuva. Mas aí resolveu montar aqui perto e aí vamos assar umas carninhas, umas asinhas aqui para a gente poder almoçar. Já está bem quente ali, já está quase bom. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar e eu vou mostrar ali para vocês o que eu vou assar aqui. Bom, então tem aqui gente, aqui são os bifes de pernil, aqui é bife de cupim, aqueles mais grossinhos, um sal grosso aqui para a gente temperar, linguiça toscana de frango e de porco e aqui uma asinha, que eu gosto muito, eu não como carne bovina, então eu gosto sempre de fazer a asinha para eu poder comer também. Estou fazendo lá dentro um arroz branquinho, já fiz vinagrete, que depois eu vou mostrar e uma frofinha também para acompanhar. E agora a gente vai começar a colocar ali para poder assar e eu vou mostrando para vocês o nosso churrasquinho de sábado. E agora o nosso churrasqueiro aqui vai começar a colocar as carnes ali para assar. Asinha, que é bom demais, bem douradinha, essas asas estão bem gordinhas, uma delícia. E agora a linguiça. Tudo improvisado. E o cheirinho que começa a sair que é gostoso. Agora a linguiça. Delícia. E agora eu vou lá dentro olhar o arroz que está cozinhando lá e terminar de fazer a minha farofa, que eu não terminei ele ainda. Acabou de sair aqui a primeira linguiçinha, eu vou experimentar para ver se está boa. E as outras estão lá, ó. Mais uma, bem torradinha. O cheirinho está uma delícia. Vamos ver como é que está. Hum, gente, a linguiça está uma delícia. Bem assadinha, do jeito que eu gosto. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz para acompanhar agora. Arroz branquinho, bem feitinho. Muito gostoso. E do lado de cá, vinagrete. Aqui meu marido adora pão, assim, só o pão. É simples, ele colocou aqui umas rodelinhas que ele gosta de comer com linguiça e tal. E aqui a farofinha. Coloquei essa pimentinha aqui, gente. Pimenta de cheiro. Picadinha no meio da farofa. Nossa, ficou uma delícia. Então, aqui está prontinho. Terminando de assar lá, eu vou colocar algumas prontas já. E vou trazer para cá para a gente poder comer aqui. Porque lá fora o sol está muito quente. Acho que eu vou preferir comer aqui dentro. E aí, quando eu fizer o meu pratinho, eu mostro para vocês. Vou lá ver como é que está lá fora. Olha, gente. A carne está quase pronta. A linguiça está uma delícia. Azinho também já está boa. Olha que gostoso. E o pior, gente. Olha lá no varal. Lavei as roupas mais cedo. O sol não saiu. Os meus lençóis vão ficar cheios de fumaça de churrasco. Vou ter que lavar de novo. Mas está bom. O cheirinho aqui está uma delícia. O sol não saiu. O sol não saiu. O sol não saiu. Eu que não sou boba nem nada, já fiz aqui o meu pratinho. E agora, deixei eles tomando conta lá da churrasqueira. E eu vou comer, porque é bom demais. Olha, saindo mais uma linguiça aqui. Que está uma delícia. Só que eu não vou comer essa linguiça inteira, né? Tudo possível. Só para decorar o prato, gente. Pelo amor de Deus, que eu não como tudo isso. Mas olha que gostoso. E esse churrasquinho é para esse ano. Essa paisagem linda aqui, gente. A minha era o caro, que eu adoro. Esse céu nublado, que está com jeitinho de chuva hoje. E o verde lá de fundo. Olha só que gostoso. Isso é a nossa roça. Churrasco improvisado. Bom demais. Vou me despedir por aqui. Agradecendo a todos que deixam o seu like. Todos que estão se inscrevendo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.